Casa do Segredo 7 Isabela promete, vou beijar o Pedro na boca Depois de estar novamente nomeada e de ter perdido o namorado, Isabela promete que vai beijar o seu novo amor Isabela volta a ser nomeada, numa semana em que soube que o namorado que mantinha fora da casa terminou a relação A rotura acontece depois da jovem de 19 anos se ter envolvido fisicamente com Pedro Isabela ficou perturbada com as nomeações, tendo começado a chorar depois do direto No entanto, depois de ser questionada pela avó sobre o que iria mudar esta semana, a jovem respondeu prontamente Vou beijar o Pedro na boca Veja aqui o vídeo Isabela e Pedro são o primeiro casal a formar-se na sétima edição da Casa dos Segredos O casal já se envolveu fisicamente, apesar de ter negado um beijo que aconteceu debaixo dos edredons Karina é totalista Karina é agora totalista das nomeações da Casa dos Segredos 7 Só havia forma de me escapar se fossem só os homens a votar, disse ao concorrente do Norte Referindo-se ao facto de ter sido nomeada pela terceira semana consecutiva Karina é Legenda por Sônia Ruberti